Quer estudar no Instituto Federal de Mato Grosso? A hora é agora! Estão abertas as inscrições do processo FUT para cursos técnicos integrados ao ensino médio. Ao todo são 3.100 vagas nos 19 campos e 200 de referência em Mato Grosso. Para o curso técnico em agropecuária do IFMT São Vicente, são 180 vagas. Inscreva-se até o dia 11 de setembro. Faça o ensino médio e já saia preparado para o mercado de trabalho. Uma profissão de grande abrangência no estado de Mato Grosso. Curso técnico em agropecuária do IFMT São Vicente. A hora é agora! A hora é agora!